E olá fazendeiros, sejam bem-vindos, galera, a mais um videozão aqui no canal, aí mais um episódio de Simulão Dal Máximo, rapaziada, hoje estamos aqui com um funcionário novo, rapaziada, isso mesmo, o Matheus vai começar a jogar com nós aqui, ele já tá aqui do lado, já vou conversar ali com ele, já mostrei pra ele as coisinhas que tem aqui, né, mas ele já acompanhava a série, então não tinha muito o que mostrar, e o Diego foi buscar aí ração pras galinhas e pras vacas, beleza? Então vamos conversar com ele. Um teste de moto dele. Pensa num fio na barriga. O que que deu, hein? Não, falando pra ele aqui, ele falou que eu tenho cara de mau. Ah, é? É. Cara de bravo. Ah, o bicho, você viu lá no grupo o tamanho do pé dele? Não, eu ia até perguntar se aquilo lá servia pra andar na água, tava precisando aqui. Rapaziada, o bicho tem um pé de patroa, parece uma lâmina. Pensou? Númerozinho, 46, 47. Ah, não me maria. Cê tá doido. Rapaz, mostrou, mostrou uma bota, galera, no grupo, simulando ao máximo, vamos lá, rapaz do céu. Aí ele pula pra cima. Ele tá, tá, tá longe? Sim, 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 sim. É, sim, sim. O que? Da loja, daqui? Eu tô carregando aqui ainda. Ah, tá. Beleza. Então, rapaziada, esse aqui é o Matheus, ó. Ele que tá, vai começar a jogar agora com nós aí. Tudo certo, Matheus? Então, tá bom. Então, o Matheus vai ajudar. Fiquei sabendo que cê tava procurando um funcionário e eu vim me candidatar. Pois é, mas deu certo, né? Deu. Dois dias depois, baixando mod, exclui mod, caindo de espalha, né? É, até que enfim deu certo. Até que enfim deu certo. Então, fechou. Já vamos trabalhar, já, cara. Vamos pegar. Vamos. Poxa, escutei um trator ligado, né? Tá, vamos. Nós vamos pegar e vamos terminar. Galera, vamos. É, tem que passar mais ureia naquele milho que o Diego tava passando. Então, eu vou ali no 7630, rapaziada. Eu vou carregar ali. E a hora que o Diego chegar aqui, galera, daí nós vamos plantar. Tem bastante coisa pra fazer. Deixa eu soltar esse aqui também, senão ele vai ficar agarrado. Cara, se quiser, chega com o tratorzinho aqui que vai ser mais fácil, eu acho. Pode levar o trator ali. Consegue entrar, né? Tem. Perfeito. Aí. É, pode chegar aqui sim, ó, mais ou menos. Eu já vou carregar ele ali. Então, vamos chegar ali e tá carregando. Ah, então você trabalhava com isso, então? Não trabalha mais? Sim. Não, porque eu trabalho com pecuária leiteira. Aham. Então, eu não tenho trator, eu dependo mais dos vizinhos. Ah, entendi, cara. Dei, pega emprestado do vizinho e... Show do pau. Faz, ó. Vai ter que fazer. Uhum. Eu acho que mais... Então, você é leiteiro, né? Oi? Você é leiteiro, então, é? Eu sou. Aham. Eu acho que mais de... 70% da galera que me assiste e lida com isso, cara, com agropecuária, tipo, com pecuária ou com... Ou com a agricultura, velho. Isso é legal demais de saber. É. Colonado em peso aí no canal. Bão demais. Eu fico feliz porque é um... Um negócio que eu gosto. Que acho que... Que... Eita. Um pouquinho pra trás. É. É que eu esqueço que não pode pisar na embriagem. Já começou o costume do Diego, já. Eita. Quando ele faz eita, pode saber que é cargada. É. É isso. Vamos lá, Matheus. Vou levar lá esse bag. Deixar o 7630 lá. Beleza. Quando você vai passando. Eu vou ganhando. Na frente. Mas, como eu tava falando, galera, é legal porque... Tipo... Agricultura é a base de qualquer coisa, eu acho, na sociedade. Hoje em dia aí, mano, não tem nada mais que... Que não venha da... Acho que a... É, que não vem da... Da... Agricultura, agropecuária. É, exatamente. Se você for ler, olha, até... Se duvidar até o shampoo, que se a gente usa, tem milho. É. Não duvido nada. Então, show de bola. É que nem aqueles... Aqueles... Aqueles shampoo lá, que negócio de... De mel lá, não sei o que lá. Uhum. Vem de agricultura, ué. Exatamente. Apicultura, quer dizer? É. É, que tá associado. Tá associado já. Daí, muita gente fica criticando e tal. Eu sou um cara que admiro. É, eu também. O cara falar pra mim que... Serviço de lavoura, serviço de agropecuária, não é serviço? É, tem uns que... Eu estou espanco. Tem uns que eu vou te falar uma coisa. Mas, enfim. Chegando. Beleza, eu estou indo lá com o trator já. Vou deixar lá. Acho que eu vou deixar o trator lá pra ele. Enquanto a gente vai tratando os bichos. Vou dar uma aiada no bicho. Ver se ele não... Não dá pau no trator novo. Não, o que é... É tranquilo? Ah, é? Tranquilo. Só falta descobrir como que dá ré nessa bexiga. Eu não tenho o volante. É no espaço? Ah, tá apertando pro espaço que esse bichinho que tava andando pra frente? Ué. Ué? Quer ver? Mas será que tá ativo pra você o mod de mar? Será? Tá. Tá ativo pra mim. Se quiser... Dá, aí dá. Pra você, se quiser desativar, não tem problema. Porque acho que pra mim não desativa, daí. Meio que uma configuração pessoal, eu acho. Porque pra você jogar sem volante, fica meio ruim. O Diego acho que pegou o jeito, não sei. O quê? Jogar com o mod de março sem volante. Aham. Aí dá um bug. Quer passar na frente? Pode ir lá. Eu já achei. Vai descarregar o sal primeiro ou vai alimentar as galinhas já? O sal já... Acho que... Acho que tem mais velho lá, né? Pra pegar dentro do barracão. Então... Ah, é verdade. E a das galinhas tá por baixo ou tá por cima, hein? Rapaz, isso tá uma sopa. Vamos tratar primeiro as galinhas, então. Tá, eu vou... Postar aqui no bem das galinhas, então. Tá. Já vou aí te ajudar. Olha aí, rapaziada. Virou só a sopa, ó. Boleiro por cima ou por baixo. Shimali. Imagina. Aquelas... Ração da galinha, da vaca, ele quase não escorrega, né? Ai. Quase que eu... Estão aí alimentando as galinhas, rapaziada, ó. Já vem a vaca. Olha lá, de novo. É, você falou mesmo que ela... Não pode ver você. É, eu... É, eu chego aqui já no... No pacote, eu coloco o milho pras galinhas aqui. Ela já vem seco, já. Ah, Matheus, é desse lado aqui que tá faltando. Essa parte aqui, ó, o nitrogênio tá dando ruim. Peraí. Deixa eu ligar. Uhum. E aqui no mapa mostra que é o que menos tem nitrogênio e essa área aqui, então. Parte aqui de baixo? É. Essa parte pra frente aqui, ó. Virada pra lá. Lá naquele bico, ó. Aquela parte tá bem... Tá marcando quase zero, lá. Tá 20 quilos. Tá bem fraquinha mesmo. Aí vamos passar da... Deixa eu ver, vai ser da... Apesar que a agricultura de precisão, lá, ela lê automático, mas... É praticamente dessa linha aqui pra baixo. É, que tá... Ah, não, mas é que... É que nós tava fazendo ontem. E o que aconteceu? Eu passei com o pulverizador e apaguei todos os rastros, sabe? Então acabou que o Diego não conseguiu ver, né? Onde que ele tava passando. Nós estamos sem GPS, hein? É, daqui já tá dando ruim, ó. Daqui pra baixo. Rapaz, se duvidar ainda... Vou ter que buscar mais um bag, lá. Eu vou deixar esse daqui. Vou buscar mais um. Quer que eu levo a... Quatro mil aí? Oh, pode ser. Você deixou eu terminar de guardar... São de galinha. Tá. Tá doido, hein? Acho que vai ter que reduzir a velocidade aí, Matheus. Tá... Ainda tá dando ruim, ainda. Ela tá na automática, a regulagem, não? Tá. Agora eu vou falar na máquina. Nossa. Agora eu coloquei... Passa aqui. Média passa. Tá, turma. Vamos descarregando aqui. O Diego ali. Tá chegando ali. Vamos descarregar. O GPS ainda não... Não vem hoje, tá? Só se desse tempo, opa, a galera lá da... Lá de onde eu vim, aí. Mas não sei. Acho que não vem. Rapaz, agora em três fica massa, hein? Cê é doido. Agora rende. Agora rende. Mas que caramba que eu tô conseguindo desafurchar essa correia. Agora vai. Peraí. Um gato lá, os ganchos. Aí. Que cidade que cê é, Matheus? Cê é o Miópolis. Paraná. Hum. É vermelho, então, é. Dos bão. Vermelho. É, eu sou natural do Irati, Paraná. É. Hum. Eu tô... Faz... Uns... Acho que nove anos, mais ou menos, que eu devo estar pra cá. Santo Catarão. Tá, sim. Me cliei aqui no Paraná. Uhum. É o Diego lá do Mato Grosso. Eu vi se que eu paro. Será que vai dar? Acho que vai puxar os dois. É, eu tô vendo. Vamos ver se... Não dá pra soltar um só. É, que esse de cima aí é 300 quilos só. É. É, mas ele sentou um pouquinho no chão. Aham. Vamos descarregando a bodeca aqui, ó. Foguei a caminhoneta. Meu Deus. Tem um Diego andando e tem outro dentro da caminhoneta, acredita? Oi? Tem um Diego andando pra mim e outro dentro da caminhoneta. É visagem. Ué. Tô falando pra você. Lá, ó. Aí, turma. Tem que mandar a Benze, ó. Rapaz, céu. Tá andando ainda. Você vai ver lá no meu vídeo. Ué, será que bugou? Porta buscar tua alma aqui, Diego. Meu Deus do céu. Pior que eles vão ter que trabalhar aqui do lado. Esse negócio andando aqui. Tô, vamos tentar passar por cima. Vai dar ver o que dá. Aí, rapaziada. O MWMA no... No JD já, ó. Aqui vai lá, ó. Ai! É mentira. É mentira. Eu sou bem macho. Tem coisas que só acontecem no farm. Não adianta. Você olhou a previsão da chuva hoje? Pra ver se não... Do tempo, quer dizer? Pra ver se vai chover ou não? Não, olha aí, cara. Tem novo. Vai chover, não? Eu vou dar uma olhada aí. Eita! Agora você sumiu daqui. É... É porque a alma veio pra cá. Porque eu acho que eu bati na cerca aqui. Ah, então tá explicado. Ela veio... Ela veio buscar pra... Aham. Caramba, hein. Que negada que deu agora a 4.000, cara. Acabou aí? Dá uma olhada aí. Tem mais algum lugar faltando. É, ainda tá dando como ruim aqui. É? Uhum. Aqui tá pedindo 100... 160, 180 e tá jogando 100. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Vem comer, Pitoco. Ah, é verdade. Faz tempo que eu não dou comida pra ele. Mas agora não quer dar comida pra ele também? Ué. Vê na... Você tá na qual fazendo? Aí. Tava na fazenda dos John-D. Ahn... Ué, o Pitoco não quer receber comida hoje? Come aí, Pitoco. Agora, vamos ver o que tá pegando aqui. É, pra baixo também tá ruim. Tem que passar aqui e aqui pra baixo. Pra baixo da marca. Aí, Rafa. Fui dar ração pro Pitoco. As vacas já apareceu tudo aqui na cerca, que cabe a espelar de fora. Essas vacas são mortas e fome, né? Não, tem uma aqui que tá... Pelo amor de Deus. É, Matheus. Vai ter que passar... Tipo, dois por hora, praticamente, quase. Que é muito que ele pede, sabe? Aí não tá vencendo jogar tudo, eu acho. E agora aqui deu bom, ó. Tava ruim e agora ficou bom. Não ficou perfeito, mas ficou bom. Então, acho que passar uns dois por hora, que vai jogar bastante. Aí, galera, tamo sofrendo aí com o nosso... Isso aqui, galera, o Diego deu a ideia e a gente vai tá fazendo. Vai ser padronizar tudo os nossos implementos de adubação e passar veneno. Essas coisas pra não ficar amassando. E aí, já melhorou bastante. Ah, é, né? Vai alimentar as vacas, né? Uhum. Que eu tô tombando uns aqui dentro do barracão. Uhum. Tá com quantos aí? Por cento? Tem quantos por cento de adubo? Dez. Trinta e cinco. Então, acho que esse vai chegar ali. Vai ter que voltar, porque acho que vai acabar. Ó, vou plantar só na semente mesmo. É, rapaziada. Quase que nós ganhamos um churrasco agora, hein? Essas não dá pra matar, Deus. Uma passou na frente aqui que... Aí, galerinha. Nossas vaquinhas, quer ver? Ó, essa daqui vai começar a produzir, ó. Tem várias que vão começar a produzir aqui, ó. Ver o Diego quer me... Apropelar a uma aí, meu Deus subiu. Ó. O que deu, Rafa? Vamos abastecer. Ih, tem que trazer água pra elas. Não. Agora, essa bomba aí mantém. Aí tá... Tem pouca água aqui, ué. É, se quiser aumentar o nível, tem que ir levado, hein, tá? Daí lá, mantendo o nível alto, né? O cara não deixa faltar, né? O ruim é que agora não temos nem como pegar, né? Não tem nenhum reboque que dá pra nós ir buscar. Encheu? Não, 79%. Vamos descer ali, então. Pera aí. Vou... Volta. Chega aqui que nós vamos carregar um bagless. É, rapaziada. Já alimentamos as vacas aí, as galinhas, o pitoco. Eita, pega. Agora já tá todo mundo alimentado. O pitoco come igual um louco, cara. Não, o pitoco, pelo amor de Deus. É louco, picho. O bicho parece que tá com verme, cara. Tem que dar um... Ervermectina pro bicho. Se coloca, ele come. Não, ele come e escala as paredes daí. Não sei por quê. Ele come e fica esperando na frente do pote. Ô, Rafa, eu vou tirar a plantadeira pra fora aqui, então, as duas. Tá. Eu já deixo alinhada aqui, já. Um deles. Vamos dar mais um pega aqui. Pô, que nós vamos plantar, hein? É que tá... Tá tendo que passar bem devagarinho. Pra dar a quantidade de nitrogênio que precisa. É, depois daí dá pra colocar esse aqui no... No John Deere, que vai ter GPS mesmo. Aí o marcador de linha fica com o 7,5. Não, mas tem... O marcador de linha tem que tá no trator que tem GPS. Ah, pra dar a linha pro outro, né? É. Se não, você não pega a referência. É, na verdade, os dois deveriam ter o... O marcador de linha. Quando eu vejo eles plantando só com um trator, eu... Só da frente eu vejo com o marcador. Porque daí eles padronizam, né? Geralmente é a mesma plantadeira quase que vai atrás, né? Aham. Essa aqui dá... Acho que dá quase um metro de diferença. Ela é um pouquinho mais larga, aquela... PSTL. Aí vai ter que comer um pouquinho. Plantar um pouquinho em cima, não dá nada. É, rapaziada. Vamos... Deixar a primeira aqui. Vou tirar a John Deere pra fora agora. É, agora tá... Tá uns 07 aqui. Bonita, né? É, agora tá dando boa aqui, ó. De queirogênio. É a velocidade mesmo. É, traz o... Traz o Valmeta aqui, então. Nem bate água. Daí nós colocamos ele no distribuidor de adubo. Daí levamos o John Deere pra plantar. Ah. Tô indo aí já. Cara, eu esqueço dessa lombada aqui, mano. Pois é, eu... Esqueço de falar com o rapaziada da prefeitura pra consertar. Esse pequeno desse cal... Vai matar alguém ainda. Esse pequeno desse calombo. Não, Deere Mota aí faz um... Um estrago. Ele vai sair aonde aqui? Pela linha que ele tá seguindo, vai sair aqui no cantinho aqui. Na última ele tá aqui. Vai sair bem aqui na beirada. Ele tá em qual campo? Nesse da direita aqui. Ah, aí você vem pra cá, então, no... Onde tá os bag aqui? Você vai fazer a substituição do implemento ali. Beleza. A meta é um pouco mais barulhento, assim. Mais gostosinho, né? A metinha aqui é show, cara. É verdade, né? Tem que carregar semente ainda, né? Ah, não. Tá lá no barracão, né? Tá lá. Vamos ver quanto que vai dar, né? Ah, agora a 4.000 tá vazia, né? É. 7.630 aqui, tava com um probleminha aqui na roda, cara. Hum. Mas o projeito tá de boa. Ué, Rafa. Que? Você falou que ele ia sair na direita, mas ele sai na esquerda? Como na esquerda? Ah, é que eu tô virado pra lá? É, pra mim é a direita. Eu tô olhando pra você, né? Não, é que... Você tá olhando pro outro lado? É que você falou... Eu perguntei do campo, aí você falou que ele tá pro campo direito aqui. Isso. Aí, só que eu cheguei aqui e tava com a minha direita. Ah, sim, sim. Entendi. É, rapaziada. Primeiro... Primeiro dia já tá no... No Jungeer. Nós vamos desengatar ali. Ah, eu vou subir ali no bichinho. Bom também, né? Diego. É, ué. Ah, é, não. Vai ter que trocar os pneus dele, né, Rafa? Ainda, né? Tem. Tem isso? Eu vou botar tudo de mão. É o seu cedilha. Ah, é porque tem a marcha, eu acho. Tá no neutro, provavelmente. Esse daí tá com a marcha. Vai. Não, tá no... Tá no cedilha. Foi de mão? Desce aí, deixa eu tentar arrumar pra você. Eu acho que agora vai. Eita. Ué. Vai, eu acho que já engatamos. Vai, eu acho que já engatamos. Acostuma. O mod de marcha, ele é meio chato, né? Aí se faz aquilo lá que nem se fez no John Deere, sabe? Pega, vai lá naquele câmbio, CTRL C e desativa pra você. Vai carregar? Quer carregar ali, Diogo? Carrego. Eu vou lá mudando os pneus já. Ô, Rafa. Você não tava dando o New Roller com o logo do John Deere, não, né? Não, eu troquei. É, rapaz. Nunca fiz dessa. Pior que não saiu, esse vídeo não saiu no meu canal. Saiu só no teu. É, galera, é exclusivo esse daí, tá? Tava dentro do New Roller com o alcezinho no volante. Aqui tamo de diesel. Metado, tanque. O Warmet tá... Tem diesel, hein? Mais ou menos a metade. É, acho que dá pra fazer. Dá pra fazer. Vai mais aí? Vai. Deu 20%. Eu vou indo lá. Cara, ficou show mesmo agora em três trabalhando aí. Ô, bom demais. Aí, é. Deu? Agora deu. Quase. Quase. Eita. No meio de noite na Baiana vai ter que visitar o Rafa no hospital. Rapaz, ali é caixão, né? No hospital? Caixão direto, sim. O pior é... Que nem diz um cara que eu trabalhava. Comigo, ele dizia que ele tinha medo de morrer e jogar em terra no buraco. E disse que esse que ele é mais temia. Eu falei, não, mas... O negócio é ser cremado, então, né? E ninguém joga. Mudar de caixa aqui, galera. Velozes e furiosos desafio na roça. Vou botar o sete e meia que entra na cola do John Deere, então é. Oxi. Acelera, vai, enrola, acelera. Acelera, acelera, devagar. Acelera. Acelera. Olha lá. Tá na frente já. Mas tô indo de boa. Fica nem aquele dia. Eu vou bem de boa com o bag. E vem que nem uma bala. 80 por hora. Matheus, quer qualquer coisa? Pode chamar aí. Vamos essa conversão aí. Temos tudo no rádio. Beleza. Bota no... No... No canal Cabeça de Bar. No rádio. Que é o que pega na nossa fazenda. Cabeçada. Ó, galera. Aquela silagem ali que eu quero vender, ó. Vamos ver se... Achamos um comprador pra ela. Não tudo, né? Mas... Uma parte, né? Peraí, rapaziada. O Rafa falou que tava andando devagar ainda. Macioto. Botando 30 por hora aqui no... No set e meia e não... Ele chegou primeiro ainda. Pior que tava. Não cheguei nem a colocar a quarta. Tô em sexta. Esse aí tem oito. Ah. É, que isso aqui na verdade é mais a força, né? É, eu acho que a velocidade final dele é menor mesmo. É... Escuta. Você vai querer... Botar a lâmina no... No set e meia e trinta pra qualquer coisa ou não? Cara, eu acho. Você acha melhor deixar assim? Dá pra botar, né? Lá tem aquele canto lá que tá meio ruim, né?